Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Arte. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cem e dezenove noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oitenta e oitenta Jardim Panorama, em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento, Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro, pagamento só em dinheiro. Vendemos também no varejo, Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de oito a sexta tarde. Avenida Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre, em Patinga, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Uma mulher de trinta anos procurou a sede do 58º Batalhão em Fabriciano para registrar a ocorrência de estupro no município de Timóteo. Em depoimento, a vítima informou que na noite de sábado foi para a festa de aniversário da amiga. Lá, encontravam-se várias pessoas fazendo uso de bebida alcoólica. Em determinado momento, ela começou a sentir mal. Foi ao banheiro da residência. A amiga e a prima a ajudaram a trocar de roupas. Após a troca de vestuário, o segundo a mulher, deitou-se no colchão e dormiu. Acordou de madrugada com o acusado no mesmo quarto, fazendo sexo oral nela. Ao perceber que não era o namorado, ela pediu para o acusado se retirar do quarto. Nesse momento, não teve muita reação por estar com o corpo mole e passando mal. Ela voltou a dormir e, por volta das seis da manhã, acordou novamente com o acusado no quarto. Nesse momento, ela estava mais consciente e não deixou mesmo tocá-la. Ela pediu para que ele saísse do local. Após, a vítima comunicou o ocorrido a uma amiga e o namorado. Alegou que não acionou a polícia naquele momento por se tratar de uma situação difícil e constrangedora, ficando sem saber o que fazer diante de tal situação. O acusado, até o momento, não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à polícia civil para fazer uma melhor investigação. Durante a Operação República, na rua Goitacazes, no bairro Iguaçu, em Ipatinga, populares informaram que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na Praça Jorge Chaim. Os militares deslocaram até o local, abordando um deles, Maxwell de Souza Valentim, 27 anos, conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas. Ele estava acompanhado de uma menor de 16 anos, consumindo bebida alcoólica. Sobre a mesa, havia uma porção de maconha. Os policiais deslocaram até a residência do Maxwell, onde outros suspeitos, de 27, 28, 18, 51 e uma mulher de 33 anos, tentaram fugir. Eles foram alcançados e abordados, sendo apreendidos no total duas barras, quatro porções e três buchas de maconha, R$ 75,00, dois celulares, duas balanças de precisão, coldre para revólver e uma garrafa de vinho. Os suspeitos, conduzidos até a delegacia de plantão, um deles comandado de prisão, fala com o repórter L.J. Passos. Eu sou encontrado lá na rua Goitacaz, número 340, entendeu? E pegou a droga lá, mas a droga não era de nenhum de nós. Nós não sabíamos de quem que era a droga, entendeu? Tem que liberar ela, né? Porque hoje não libera mais não, porque eu estou com mandato de prisão. Pela Polícia Militar de Patinga, não tem? Eu não posso declarar nada para eles, porque o trabalho deles é muito ruim, porque dentro de casa eles me demoraram um mês e meio para me pegar, eu foragido dentro da minha casa. Você ficou dentro de casa? Dentro de casa. Mas dentro de casa eles precisam de um mandato de prisão para... Mas eles tinham um mandato de prisão e eu estou com mandato desde o dia 27 de setembro de 2021. E você sabia que estava... Sabia. Eu tenho advogado e tudo o advogado me falou. Uma equipe de militares da Central de Operações do 14º Batalhão recebeu denúncia na madrugada de ontem que acontecia um baile funk no sítio Coração de Lachinha, situado na Avenida José Raimundo Gomes Reis, no bairro Taúbas. Segundo os informantes, havia mais de 200 pessoas participando, que vários indivíduos estariam ostentando armas de fogo para o alto enquanto dançavam. Diante da denúncia, os policiais do setor do comando tático deflagraram a operação e abordaram o local, apreendendo armas, munições e drogas. A participação do primeiro tenente Johnny. Um grande volume de drogas retiradas de circulação, armas de fogo, o famoso baile funk. Chegou a informação para os militares a respeito deste evento que acontecia ali no bairro Taúbas. Um baile funk que aconteceria na data de ontem, nominado Baile das Novinhas. Diante dessa informação, articulamos junto com o nosso aparato de inteligência policial e passamos a monitorar redes sociais e outros indivíduos já contumados na prática de tráfico de drogas e outras coisas, principalmente que frequentam esses ambientes. E então deflagramos uma operação lá por volta da meia-noite, quase uma hora da manhã. E logramos isso aí na prisão de sete indivíduos, apreensão de três armas de fogo, dois simulacros e grande quantidade de drogas. A participação de uma conduzida. Meu nome é Ingrid, sou do bairro Betânia. O policial chegou na festa, acabou com a festa, e nisso eles acabaram achando várias drogas, igual arma, outras coisas que acharam no chão da festa. Por mim, eu só estou... como que eu falo? Só vou segurar o meu B.O. que estava comigo. Meu nome é N.T. Do nada o homem chegou lá, né? Aí o que acontece? Eu estava curtindo o rock, eu não tinha nada, entendeu? Aí foi e abordou todo mundo. Abordou nós, mandou eu sentar e não achou nada comigo. Do nada já trancou a gema em mim e já levou para a viatura. Depois ficou revirando lá os neguinhos que correu, eles não pegou. No começo, na hora que ele chegou, todo mundo saiu correndo. Eu fiquei de boa lá, que eu não tinha nada. Foi e achou esse tanto trem e jogou tudo em nós. Jogou arma em mim que eu nem levei a arma. De acordo com a polícia, após a saída das guarnições, o veículo Ford K, placa QNU 3023, alugado pelo produtor do evento, identificado como Maicon Alves, foi incendiado no interior do sítio, tendo uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar debelada às chamas. O perito de plantão realizou os trabalhos de praxe e não foi possível apurar a causa do incêndio. Na madrugada de hoje, a polícia militar registrou roubo a mão armada em uma lanchonete situada na rua Amós 505, no Canaã, em Patinga. De acordo com uma menor de 16, estava no interior do estabelecimento, momento em que um indivíduo de estatura mediana e escuro, armado com um facão, chegou-se, dirigiu ao balcão e anunciou o assalto. Pegou dois celulares. A vítima ainda tentou evitar a fuga do marginal. Porém, ele desferiu um soco em seu braço e seguiu pela rua Oséias, entrando em um veículo Corsa. Os militares em rastreamento identificaram o suspeito e o veículo de cor azul escuro, placa GWD 8009. Foi furtado no bairro Vila Celeste no dia 10. O rastreamento prossegue na tentativa de localizar o suspeito. No município de Timóteo, Fábio Souza Vieira, 39 anos, foi morto em um bar na rua 573, no bairro Alegre. Os militares foram comunicados na noite de sábado e imediatamente se dirigiram ao local onde depararam com Fábio Souza ou Fabinho caído ao solo, seus sinais vitais. As testemunhas informaram que ele estava no bar da Cíntia, acompanhado de familiares e amigos. Quando o assassino chegou encapuzado, usava roupa preta, foi até ele e sacou uma arma de fogo e efetou os disparos. Depois, o homem fugiu a pé pelo atalho que sai na avenida Alexandre Torquete. O bar foi isolado até a chegada do perito, que constatou cerca de oito perfurações entre entradas e saídas, sendo quatro na cabeça, duas na face e uma no tórax e uma de raspão no braço. Os militares em diligências obtiveram informações de que a amazia de Fabinho estava separada do ex-marido dela há cerca de três meses, que o homem tem uma filha com a mesma e que ele fica viajando. Porém, aos finais de semana, ele passa com a filha e fica na casa onde morava com a ex-mulher. Quando o homem chegava de viagem, Fabinho se retirava, deixando a residência, indo para a casa de seu pai. Na hora do homicídio, testemunhas disseram que ocorreu um churrasco na casa do ex-marido da mulher da vítima, que fica próxima ao local do crime. Em diligências, a PM foi até a casa do homem, contudo não havia mais ninguém. A casa aparentemente estava vazia, gerando suspeição de que o homem pudesse estar envolvido na autoria do homicídio, já que ele desapareceu após o homicídio. E de acordo com populares, eles saíam sentido à Avenida Alexandre Torquete. Foi feito um rastreamento no intuito de localizar e prender o homem, contudo sem êxito. A polícia segue investigando o caso. Em Patinha, denúncias foram passadas à polícia de um ponto de tráfico de drogas no bairro Betânia. Os militares foram conferidos encandeando uma operação na rua Cruzeiro. Conforme os colaboradores, o autor do tráfico seria um cidadão claro, magro, de estatura mediana. No local, o indivíduo de 24 anos com as mesmas características, ao avistar a polícia, tentou fugir. Ele foi perseguido e detido. No momento da fuga, ele dispensou em cima de uma casa abandonada, uma bucha e uma balança de precisão, ainda apreendido, R$ 130,35. O rapaz identificaram o jovem como sendo Rodrigo Oliveira Silva, 24 anos. Em desfavor dele, havia um mandado de prisão da justiça. O mesmo foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, até a delegacia. Ainda no Betânia, populares informaram de um intenso tráfico de drogas na rua Milênio, que o suspeito, conhecido como Pega Leve. Os militares foram ao local, sendo franqueada a entrada. Durante as buscas, apreendidas uma porção de maconha e uma porção de cocaína. O suspeito, de 37 anos, foi preso e conduzido à delegacia de plantão. Na rua do Rosário, Beco 3A, tráfico de drogas. O menor de 17 anos seria o comandante da venda de entorpecente no local. As equipes da polícia deslocaram, localizaram o infrator que ainda tentou correr. No momento da fuga, ele dispensou uma sacola contendo drogas em um lote, sendo apreendidas um tablete grande de maconha. O infrator encaminhado à delegacia de plantão. Policiais da 82ª Companhia registraram o furto da moto Yamaha Fazer Preta, placa PUD 8721. De acordo com o boletim policial, o fato foi registrado na rua Comunidade, no Veneza. Conforme o proprietário de 32 anos, havia estacionado a motocicleta em via pública por volta de oito da noite, retornando às 23 horas. Verificou que o autor não identificado havia levado o veículo. Através do sistema de filmagem, foi avistado o indivíduo com capacete preto, roupa escura, mochila nas costas. Após furtar o veículo, ele seguiu o rumo à rua Maria Silva. Operação da polícia em combate ao tráfico de drogas na cidade de Vargem Alegre. Os militares patrulhavam pela avenida Cândido Machado 1221, no centro, e durante os trabalhos, avistaram dois veículos suspeitos entrando dentro do posto de combustíveis. De imediato, a guarnição abordou o primeiro veículo. Um jovem de 23 anos dirigia o carro. No interior, apreendidas 12 barras de maconha. O segundo veículo fugiu em alta velocidade, sentindo a cidade de Pingo d'Água, onde as equipes realizaram cerca de bloqueio e prenderam o segundo suspeito de 43 anos. No terreno dele, os militares encontraram enterradas mais cinco barras de maconha. Os dois veículos, sendo um Fox branco, placa HNF 6D81, carro clonado, e o Fiat Palio, placa HCD 0D96, de cor cinza, e as 17 barras de maconha, encaminhados à delegacia de plantão na cidade de Caratinga. E aí, parceiro, carro pipou, o que está pegando aí? A bateria está aqui, não pega. Gil, tomar baterias é a solução, né? Vou falar de novo, hein? Gil, tomar baterias. Não fique estressado, é Gil, tomar baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil, tomar baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821-8870. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vases de troca no Gil, tomar baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom apendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Pagamento só em dinheiro. Vendemos também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, em Patinga. 3824-8094. Zap Carnes 9. 8753-8760. Atenção.